Uma obra para prevenir os alagamentos na Avenida Pascoal e Neque em Ribeirão Preto tem trazido transtornos e risco a moradores de um condomínio. A infraestrutura não foi concluída e a Prefeitura ainda deixou um buraco aberto no meio da área de lazer do residencial. O Parque Infantil do Condomínio Rosa dos Ventos, no Jardim Independência em Ribeirão Preto, teve que ser interditado. As crianças foram proibidas de frequentar o local depois que a Prefeitura abriu esse buraco. Como parte das obras de prevenção de alagamentos na Avenida Pascoal e Neque, o perigo é grande e a insatisfação também. Fica um pouco mais complicado a gente brincar aqui no condomínio, mas a gente vai se divertindo do que tem aqui. Tem criancinha aqui que vem aqui e fica doidinha. Aí, nós põe cerca aí, tem que ficar olhando que eles pulam. Se cair ali dentro, quem é o responsável? Condomínio, né? Já pensou se entrar uma criança aqui e me cair aqui dentro desse buraco? Olha aí, que perigo que tem isso aqui. Pode entrar por lá, pode entrar por aqui. A gente não segura a criança. É, coitados deles, que é o lazer deles. De acordo com os moradores, a Prefeitura avisou que iria terminar o serviço no dia seguinte. Mas já faz quase três meses que os trabalhos foram paralisados. A reportagem constatou o atraso e a falta de resposta do poder público. A lagoa recebe água pluvial de parte da zona leste da cidade. Com a desobstrução da passagem, esse trecho da avenida, da entrada do batalhão da Polícia Militar até a rotatória doutor Oscar de Moro Alacerda, não registrou novos alagamentos. No entanto, a reconstrução do muro e a reforma do parquinho continuam sem solução. Para esse consultor urbanístico, o residencial não pode ser responsável por terminar uma obra da administração pública. E muito menos arcar com prejuízos. Elias Vieira ainda sugere um novo estudo de drenagem para o local. Principalmente nessa região, que está cercada por ocupações irregulares. O fato de ficar água parada na Pascoal Inec é, sim, um grande problema. Mas por que ela fica parada? Provavelmente, pode ser que o sistema hidráulico, ou seja, a tubulação que recebe essa água, que passa pelo condomínio, não esteja adequada para receber o volume de água. Daí o entupimento. É só uma suposição. Por isso, a recomendação de a Prefeitura reestudar essa dinâmica da água aqui nessa região, que acaba culminando aqui no condomínio, para fazer as medidas de adequação definitiva. Porque aí você não vai ter esses entupimentos, não vai ter o quebra-quebra, e muito menos o incômodo aos moradores e o risco de acidente a esses moradores. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria da Infraestrutura disse que o serviço será concluído na próxima quinzena. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa? André, a gente viu na matéria que o perigo é grande e a insatisfação da população também. E sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouquinho agora com o Denis William Esteves, que é arquiteto urbanista. Denis, alagamentos na Avenida Pascoal Inec não eram problemas recentes. O crescimento daquela região gerou a própria dificuldade? Boa tarde. Sim, ali é uma região, essa obra que fez a separação das duas porções da lagoa para a abertura da Pascoal Inec é uma obra já antiga. O bairro teve um crescimento, teve adensamento, impermeabilização. Isso aumentou a quantidade de água pluvial que é direcionada para a lagoa. E o principal problema é a invasão cidade-locomotiva, que é a real nascente da lagoa, que era uma área de várzea, absorvia toda a chuva, toda a carga de água em excesso e depois desaguava lentamente na lagoa. Isso hoje não é feito. Toda a água vai direto para a lagoa em tempo real. E fazer assim o reparo de uma situação como esta da avenida de maneira emergencial é a pior escolha? Sim, qualquer tipo de obra realizada de forma emergencial é uma escolha ruim. Você tem que fazer sem tempo para um grande planejamento, sem uma grande negociação para redução de custos, acaba sendo feito a toque de caixa. Então não é a melhor escolha, né? Quando é necessário, não tem outro caminho, mas quando é possível fazer uma previsão, fazer um estudo prévio, é muito melhor. Em tempos de muita chuva, nós vamos vendo muitos problemas semelhantes acontecendo em Ribeirão. Sim, esses problemas acontecem em várias partes da cidade. São obras antigas que hoje estão defasadas ou locais que precisam de obras que até hoje não foram construídas. E às vezes, pensando no bem coletivo, é preciso intervir em imóveis particulares, como ocorreu aí na Pascual Inec. Mas até para isso existe uma maneira adequada de proceder? Sim, é uma situação complicada, né? Para, nesse caso, o problema pontual ali da Pascual Inec era a baixa capacidade de descarga da lagoa na porção que fica dentro do condomínio, que é uma área particular. Então, para resolver o problema, foi preciso fazer uma adequação nesse deságue dentro de área particular, o que é um pouco complicado. Pode haver aí alguns problemas jurídicos, é preciso ser muito bem estudado e muito bem embasado essa proposta para não criar problemas maiores. E a gente sabe que existem situações ainda piores do que essa, né? Como na Avenida Caramuru, por exemplo. A cidade está adiando problemas que podem custar muito caro aí no futuro próximo? Sim, são problemas que quanto maior o tempo de solução, quanto mais se prorroga a tomada de soluções, piores eles ficam, mais prejuízos causa e muitas vezes a própria obra de solução acaba se tornando mais cara. Por exemplo, áreas onde ainda não há o parcelamento do solo, onde não tem ocupação, é uma área mais fácil de ser trabalhada, pode ser desapropriada, se for o caso, de um modo mais simples do que quando isso já foi urbanizado e pode ocorrer, por exemplo, a necessidade de desapropriação de áreas, remoção de construções. Isso tudo vai encarecendo a execução do serviço. Ok, Denis, obrigado então pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco nós vamos mostrar também que a promotora de justiça do Rio de Janeiro critica a aplicação de lockdown em algumas regiões do país e também o mau uso do dinheiro público durante a pandemia. André. Obrigado, Thaisa Pinheiro. Até já.